Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje temos mais um favoritos do mês e uma coisa em vídeo de favoritos que eu sempre faço é mostrar coisas novas, assim, coisas que pra mim foram novidades nesse mês que passou. Todo vídeo de favoritos é assim e também sempre tem coisas mais aleatórias como séries, principalmente, e filmes. Vamos começar, né? Um produtinho novo que eu testei esse mês e eu tô, assim, apaixonada, eu tô usando o tempo todo, foi o Duo de Sobrancelhas da Vult, é um produto, assim, recente. Eu já tava vendo muita gente falando, postando sobre esse produto e aí uma das minhas idas da vida nessas cosméticas, sabe? Eu vi que tinha vendendo, achei o preço legal, foi R$19,90, na verdade ele foi R$18,90 e eu gostei demais, gente, ele é super pequenininho como dá pra vocês verem, então isso aqui pra viagem, pra mim, é a perfeição. Eu gosto muito do da Dylos, mas o da Dylos ele é muito grande. É um tom bem universal, assim, mais acinzentado, eu uso essa cor mais clarinha, ela é extremamente pigmentada, muito mesmo. A outra pra mim é muito escuro, mesmo a minha sobrancelha sendo escura, se eu aplico essa sombra muito escura, mesmo que seja em pouca quantidade, mesmo que seja esfumando muito, fica muito grossa a minha sobrancelha e fica muito escura, então eu não gosto muito. Desde que eu comprei é só o que eu tô usando e, sei lá, comparando ele com o da Dylos, que eu gosto muito, o da Dylos ele tem a vantagem de ser, assim, um produto mais completo, né, porque ele tem aquela serinha e ele tem aquela sombra iluminadora, então você acaba usando o produto de outras formas. Eu, pessoalmente, não uso nem aquela sombra iluminadora, nem aquela serinha, gente, então pra mim esse daqui tá sendo melhor do que o da Dylos, assim, pra mim tá ganhando. Mas aí você tem que ver qual é o seu gosto pessoal, né? Enfim, indico muito pra vocês esse produtinho aqui, muito, muito bom. E aí durante esse mês eu testei algumas bases e uma base que eu gostei demais foi a base nova da Quintes Berenice. É uma base que dura muito, muito no rosto, ela gruda mesmo, ela é mais sequinha, mas não é desconfortável. Eu acho que dá certo pra quem tem a pele de mistura oleosa, eu acho que se você tiver a pele muito seca, talvez você se sinta repuxando um pouco, mas aí você pode talvez misturar com um pouquinho de hidratante, dependendo. Eu indico que você vá numa loja da Quintes Berenice e teste essa base e veja como ela se comporta assim no seu rosto, sabe? Porque eu vi outras pessoas falando que não gostaram, que não se deram bem. Eu me dei muito bem, eu tenho a pele muito oleosa e eu gostei demais. A minha cor é A4 e, sei lá, ela cobre muito bem as imperfeições do meu rosto, muito. No meu dia a dia eu tô usando muito ela, muito. Tem vídeo aqui só dela, resenha completa, então confiram lá quem não conferiu esse mês. E uma outra base bem diferente dessa da Quintes Berenice é a base efeito mate da Tracta, que é uma base de cobertura super alta, gente. E ela é uma base pesada, assim, então pro meu dia a dia eu não tô usando muito ela, assim. Eu tô usando ela pra tirar fotos porque você quase não precisa de consertos, assim. Porque de vez em quando, às vezes eu tenho umas manchinhas aqui ao redor dos lábios, que às vezes eu dou uma ajeitadinha no Photoshop, sabe? Eu não fico tirando nada do olho, nem mexendo, não. É mais manchinhas, assim, às vezes eu tô com espinha muito inchada. E aí eu vou e tiro com o Photoshop. Mas, com essa base aqui, você nem precisa de Photoshop, gente. É sério, eu acho que eu bati, sei lá, umas 5 fotos no Instagram, porque eu nem mexi na foto, nem precisei tirar nada, porque eu tava com a pele perfeita. Então, assim, não é uma base que eu uso o tempo todo, mas eu gostei muito de ter comprado ela por esses fatores que eu tô falando pra vocês. A minha cor é A4 e ficou bem boa, assim, pra minha pele. E no mesmo vídeo da base, da Tracta, eu também resenhei o corretivo novo, o efeito mate. E nesse mês eu usei bastante esse corretivo, assim. Pra quem viu o vídeo, viu que eu fiquei muito chateada com a questão das tonalidades, né? Porque só são duas tonalidades. Eu acho que eu acabei me focando tanto nessa parte, que pra algumas pessoas pode ter ficado a impressão de que eu não gostei do corretivo. Mas, assim, na minha pele, ele deu certo. Então eu acabei usando bastante ele aqui. Mas, continuo com a chateação da gama de cores ser muito, muito baixa. E eu peço para que Tracta lance mais tonalidades. Pelo menos umas cinco. Tipo, que nem foi o corretivo da Nina Secrets, né? Foram cinco tonalidades. Pelo menos cinco, né? Pra facilitar melhor a vida das pessoas. Mas, assim, ele é um corretivo que cobre muito bem. Ele é super sequinho. Ele é bem pastoso. Bem grossinho mesmo. Enfim, confiram lá o vídeo também da base do corretivo da Tracta, porque lá tem mais detalhes. Eu recebi da loja Tracta Importados, que é parceira do canal, vários batons da Colourpop, que eu ainda não tinha testado nada dessa marca. E eu sempre via as gringas usando. E eu sempre via no Instagram também. E, gente, eu amei demais esses batons. Tem resenha só deles aqui no canal também, que eu gravei esse mês. E as minhas três cores favoritas foram essas daqui. É um rosa mais pink, um tom de marçala e um nude, que é esse que eu tô usando no vídeo agora. O que eu mais gostei, assim, foi a durabilidade deles na boca. Eles duram muito. Eles não craquelam. Principalmente os que têm acabamento satin, que ele é muito confortável, ele é mais hidratante. Esse é o Scrooge, que é da linha Ultramatte. Esse é o She, Shy, que é o que eu tô usando, da linha Ultramatte também. E esse daqui é o Dope, que é da linha Ultrasatin, que ele é mais, assim, confortável, mais hidratante. Olha o She ou Shy, nunca sei falar direito. Mas ele é um nude maravilhoso. Enfim, esses batons são maravilhosos. Esse rosa aqui, mais escuro, mais fechado, teve um dia que eu passei o dia inteiro com ele nos lábios. O negócio não saiu. Gente, sério, eu tive que tirar depois com um demaquilante, assim. Eu percebi que esse aqui durou mais do que esses mais claros. Esse grudou na boca de um jeito, assim, que realmente foi impressionante. Esses outros dois, depois que você vai comendo, eles vão saindo um pouquinho no centro. Mas mesmo assim, ainda permanece grande parte da cor nos lábios. Muito amor por esses batons da Colourpop. E a loja Trite Portados tem esses batons. E tem cupom de desconto linda youtuber. É só mandar pra eles lá no Instagram, dizendo que é seguidora do canal que eles dão o desconto. E aí eles me mandaram também a sombra da Colourpop, que é aquela sombra cremosa, né? Que ela tem como se fosse um toque, assim, de sombra em pó. Mas ela é meio cremosa. Muito esquisito isso, né? Mas enfim. E olha que linda essa sombra. Ela é muito brilhosa. Ela é super pigmentada. Ela pode ser usada até como um iluminador, assim, cremoso. Dependendo, assim, da sua tonalidade de pele. Ela é assim, ó. Eu usei ela na maquiagem de hoje, na pálpebra móvel inteira. E, nossa, ela é muito boa. Muito boa mesmo. Eu usei essa sombra o tempo todo. Tanto que ela já tá super afundada. Super. E aí um produtinho que muita gente falava. Eu já vi tanta gente falando dele, gente, no YouTube. Que é o lápis preto da Toque de Natureza. Ele é a prova d'água. Eu ganhei ele da Bruna. Que é da lojinha Chica. Que é uma loja que fica lá na Feira dos Importados. Aqui em Brasília. Eu vou deixar o número da banca aqui embaixo na descrição. Ele é um lápis realmente macio. Ele é a prova d'água. Então ele não escorre. Ele dura por muito tempo intacto nos seus olhos, na linha d'água. Se você quiser fazer um delineado. Eu acho que a maioria das pessoas é assim. Quase nada para na linha d'água, né? Mas esse lápis aqui, ele me surpreendeu na minha linha d'água. Ele passou, gente, sei lá, umas duas horas e meia intacto. Sem escorrer. Depois de um tempinho eu fui percebendo que ele não estava escorrendo. Mas ele já não estava mais tão preto, sabe? Enfim, eu gostei muito, muito dele. É um produto nacional, assim, né? Baratinho. Então eu indico muito para vocês esse lápis preto aqui da Toque de Natureza. Muito bom. Não tem a ver com maquiagem agora. Mas é um produto que me impressionou demais, assim. Que é esse shampoo anti-caspa da Natura Plante. Ele é assim. Tem 300ml. Esse aqui é o segundo potinho que eu uso. Estou muito na dúvida quanto é o valor dele direitinho. Porque minha mãe sempre pede para mim. Mas eu gosto do resultado dele. Porque, assim, eu já estou tendo um problema com caspa. Já tenho um tempinho. Já usei várias coisas, gente. Várias coisas. Que dermatologista já passou. Teve um shampoo que ele foi caríssimo, caríssimo. Tipo um shampoo meio remédio. Eu lembro que eu paguei, sei lá, uns 80 reais em um potinho que tinha 150ml. Tipo, era pouquíssimo. O negócio, assim, fez diferença, assim, muito leve, sabe? E esse shampoo aqui, ele fez muito resultado. Ele diminuiu, assim, drasticamente as minhas caspas, sabe? Que estavam me incomodando muito. Ficava caindo aqui, assim. Gente, claro que eu não sou uma dermatologista, assim. É legal você ir no seu dermato pra ver, assim. Porque, às vezes, aquilo que ele te passou vai dar certo. Mas, assim, várias coisas que foram passadas pra mim não deram muito certo. E esse shampoo, pra mim, foi maravilhoso. E, assim, da Natura. Eu nem pensei muito, assim, que pudesse dar muito certo. Então, agora eu tô usando muito ele. Eu não sei se isso é meio... Isso é um assunto meio, assim, pessoal, né? Mas, enfim, faz parte. Então, fica aí a dica desse shampoo de caspa, assim. Pra quem quiser, né? Vai que não dá certo pra você também. Mas, pra mim, deu muito certo. E aí, vamos para as séries do mês. Esse mês de junho, eu assisti muitas séries com o Samuel. Foi o mês das séries pra gente. Uma série que a gente descobriu na Netflix, assim. Eu já tinha escutado muita gente falando e tal. Mas, não dei muita bola. Porque, na época que eu assistia Breaking Bad, eu... Era meio assim, com a série, sabe? Gosto ou não gosto? Gosto ou não gosto? E a série que a gente assistiu, enfim, foi Better Call Saul. Que era o advogado do Heisenberg, né? Que era o principal do Breaking Bad. Gente, eu adorei a série. Tem só duas temporadas. Fiquei muito ansiosa pra assistir a próxima temporada. A terceira temporada. É uma série curta. Eu acho que são 12 ou 13 episódios. E eu adorei. A série é divertida. Tem as intrigas. Tem as coisas meio doidas dele, né? Porque ele é um personagem muito doido, assim, na cabeça. Enfim, se você assistiu Breaking Bad, eu tenho certeza que você vai gostar. Assim, eu... Tô falando eu. Preferi Better Call Saul do que Breaking Bad, assim. Pra mim foi mais instigante, assim. Gostei mais de acompanhar. Uma outra série que é bem famosa, assim. Mas eu nunca dei muita bola pra ela. Mas eu falei, vamos assistir. Tem todas as temporadas lá no Netflix. Por que não? Que é Mad Men. É uma série que no início eu fiquei meio assim. Não sei se estou gostando ou se não estou gostando. Mas logo depois, assim, passam 5 episódios. Eu comecei a gostar bastante. Tem uma pegada meio novela, eu acho. Eu não sei. Eu não curto muito novela. Mas você fica envolvido com os personagens, sabe? O principal em si, ele não é um personagem tão interessante. Mas todos os outros personagens fazem com que a série fique mais interessante, sabe? Enfim, gostei bastante. Foram 6 temporadas ou 7. Também são temporadas curtas, de 12, 13 episódios. Então dá pra ver rápido, digamos. Enfim, eu gostei bastante de Mad Men. E aí saiu a nova temporada de Orange is the New Black, que a gente assistiu em dois dias. E eu amei essa temporada. Pra mim foi uma das melhores. Eu adoro, se você ainda não assistiu. É uma série muito legal. Tem de tudo na série. Tem drama, tem comédia, tem romance. Tem violência também. Mas enfim, é muito legal e eu adorei muito essa temporada que saiu. Eu fiquei muito triste com o final da temporada. Sem spoilers, sem spoilers. Mas fiquei muito triste, gente. Muito. Enfim, fica aí o suspense pra quem ainda não assistiu. E aí teve uma série que eu tava vendo, umas propagandas na Warner. Que o nome da série é Superstore. Que é tipo uma loja de conveniências e as pessoas trabalham lá dentro. Tudo gira em volta disso, dos funcionários que trabalham nessa loja. E aí, eu e sua mãe, a gente começou a assistir. A gente baixou pela internet. Não tem no Netflix. É uma série bem divertida. Achei bem engraçado. Gostei de acompanhar. Foi bem curtinha também. Acho que tiveram 12 episódios ou 13. Só tem uma temporada também. Mas com certeza vou continuar assistindo, assim. Depois que sair a segunda e tal. Enfim, terminamos a parte da série. Eu queria só indicar um aplicativo que eu achei muito legal. Principalmente pra quem tem canal no YouTube. O nome desse aplicativo é Creator Studio. É esse ícone aqui. Por esse aplicativo você consegue ver tudo o que tá acontecendo no seu canal. Os analytics. Quais são os vídeos que estão sendo mais vistos. Quais os vídeos que tá tendo mais likes. Os vídeos que estão tendo mais deslikes. Dá pra você responder todos os comentários. Dividido por categoria dos vídeos. Mostra os seus ganhos, assim, né. Não é muito, mas enfim. Mostra a taxa de inscritos que tá tendo por dia. Mostra a taxa de views, assim. Os vídeos que estão vendo. Enfim, esse aplicativo facilita a vida pra quem é youtuber. Sério, indico muito. Bom, gente. Esses foram os favoritos de junho. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar like aqui no vídeo. Isso me ajuda muito. E de se inscrever no canal também, se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau! São 12 cores, assim como é na Naked. E, gente. Eu peguei a minha paleta Naked 2, que eu já vou pegar pra mostrar pra vocês. Coloquei as duas uma do lado da outra. E eu percebi que ela realmente foi bem esturada na Naked 2.